Todo mundo achava que ela era comportadinha, boa menina, dormia cedo, até conhecerem um outro lado dela. O lado devassa. Todo mundo tem um lado descontraído, tem um lado desencanado, desinibido, que tem tudo a ver com uma devassa bem loura, bem suada, bem gostosa. Todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado a adulto. Olá, eu sou o Nando Vitorello. E esta é mais uma edição de Talentos da Web, programa que realmente mostra os talentos da internet. E esse vídeo que vocês viram no começo é o comercial da Sandy, que ela fez o comercial para a cerveja devassa. E olha, em dois dias tiveram mais de um milhão de visitas. E vocês não sabem, essa madrugada eu fiquei sabendo que teve o segundo vídeo. E eu trouxe esse segundo vídeo com exclusividade. Aqui pra vocês. talentosdaweb.com.br é o nosso site. Lá tem todos os vídeos que vocês vão ver aqui hoje. E youtube.com.br talentosdaweb. E vocês podem acompanhar lá também todos os vídeos que passam aqui no nosso programa. Tá bom? Vamos entrar agora então com o vídeo da Sandy, a segunda propaganda inédita. Tô no ar essa madrugada. Todo mundo tem um lado descontraído, desinibido, desencanado. Todo mundo tem um lado devassa. Qual é o seu? Um brinde ao seu lado descontraído, desencanado, desinibido. Que pede uma devassa bem loura, bem gelada, bem gostosa. Afinal, todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado a adultos. Vamos agora falar de chuva. Isso, chuva. Não sei se vocês já ouviram barulho de chuva, mas sem água. Ou a chuva sem água, água sem chuva. Barulho de chuva. Olha, tem um vídeo aqui de um pessoal que eles fazem a sonoplastia da chuva de uma forma impressionante. Bem diferente. Olha esse vídeo aqui. Outro vídeo bem interessante. É uma esponja que tenta mergulhar. Isso, ela vai tentando mergulhar e não consegue. Parece sempre que é uma esponja mergulhar, mas como assim uma esponja mergulhar? Só vem no vídeo mesmo. A esponja que quer mergulhar. E aí Aplausos E agora vamos ver efeitos visuais São clipes muito legais que a pessoa faz com luz Só utilizando luz Eles colocam uma roupa branca E tudo que vocês vão ver nesse vídeo É tudo feito com luz Luzes coloridas Muito legal E agora vamos ver Agora eu vou levar pra vocês Outro capítulo do Mack e Kiska A Sala Infinita Mais um capítulo pra vocês curtirem Vamos ver Ei! Kiska? O que está acontecendo? Mack, esse quarto é estranho Você entra por este lado E aparece no outro Que estranho o que é isso, cara Mas essa entrada foi a mesma que você entrou Será possível? Será que estamos presos aqui? Vou falar pra vocês agora de um espetáculo Que acontece anualmente É de uma pessoa que eu conheço Que ela chama Fernanda Zucco Do estúdio de dança Fernanda Zucco Vamos ver um trechinho do espetáculo delas Que é fantástico E agora vamos entrar em talentos da web com os amigos E é claro Agora vamos entrar em ritmo de carnaval Já entrar com uma marchinha de carnaval Pra vocês curtirem Vamos lá Com o Petrúcio Melo agora Vamos ver o vídeo dele E daqui a pouco ele vai estar aqui Pra conversar com a gente E parabéns pelo talento da web Obrigado, obrigada Que a Rede Urkut TV exibe trechos todo dia Está arrebentando É isso aí, né? A intenção é só melhorar também, né? É verdade Agora você está com uma roupa interessante nesse carnaval Interessante O seu cenário parece um Batman Ou um padre Então eu queria, em nome da Urkut TV Parabenizar você, Luiz Fernando Com a sua sensibilidade e prestígio E fazendo um programa realmente espizê Com o Petrúcio Melo cantando Mamãe, eu quero ser uma na já Petrúcio, eu queria agradecer muito Assim, a sua presença aqui Eu é que agradeço Como você mesmo diz É a espécie Z, né? É a espécie Z Parabéns pelo cenário Cenário bonito, hein? Muito obrigado É, você está nele agora Primeiro convidado do Talentos da Web É, beleza Parabéns, Paulinho Parabéns, Luiz Fernando Muito obrigado E agora, Petrúcio Quero te convidar também Pra assistir o nosso próximo vídeo É o Talentos da Web Será? Vamos assistir O quê? É o Talentos da Web Será? Será o quê? Isso é você que vai me falar Será? Óculos, óculos Óculos, óculos, óculos Óculos, óculos, óculos Óculos, 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 óculos E você, acha que essa banda pode ser considerada um talento da web? Será? Você que decide. Essa banda aí, pra quem não conhece, chama... A música é Ocus Pocus. Ocus Pocus é o nome da música. Diferente, né? E a banda chama Focus. É antigo, é de 73, se eu não me engano, esse vídeo. Que tá na internet e fazendo sucesso. Agora vamos falar do destaque da semana. Separei pra vocês um vídeo muito legal. Um duo de piano. É um vídeo muito legal, onde duas pessoas tocam o piano de uma forma impressionante. O jogo de câmeras também é fantástico. Talentos da web em destaque. Pra vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Infelizmente chegamos ao fim do nosso programa Mas semana que vem eu estou de volta Talentosdaweb.com.br É o nosso site Ou youtube.com.br É só acessar e enviar o seu vídeo Você pode fazer sucesso Aparecer aqui e de repente participar ao vivo Como aconteceu com o Petrucio Mello aqui também Quem entrou com a gente Muito obrigado pela participação Petrucio É isso aí pessoal, não se esqueçam Acessem nosso site, participem Estamos aí Até mais pessoal, até semana que vem Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL